salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo de atualização de loja faltando 10 segundos para loja atualizar já queria pedir metralho like quem for novo no canal inscreva e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de atualização será que o naruto continua mais uma vez aí na loja nós vai ver agora loja atualizada com sucesso antes de ir para o topo eu queria pedir rapaziada usa a tag faísca nb que ajuda demais vindo aqui no topo nós temos aqui faísca vindo para a loja de loja olha quem diria faísca mais uma vez voltando por 1.200 V-Bucks dois estilos continuidade nós temos reaproveitado por 1.500 ele também tem dois estilos aí vindo para loja temos aqui o Zorgoton que é o ETI muito louco dois estilos também por 1.200 aqui nós temos a equipe espaço né que a plaquinha do ETI muito top asa delta é lendário asa gélida por 1.500 V-Bucks lindo demais essa asa delta rapaziada temos aqui a valquíria também voltando que é uma skin lendária muito linda valquíria aqui temos a rasa dela muito top rapaziada vindo para a loja essa é a loja em destaque continuidade nós temos mira morta mais um skin lendária vindo para a loja é 2.000 V-Bucks ele tem dois estilos no caso com chapéu e sem o chapéu muito louco e careta foice espectral por 800 V-Bucks temos aqui onda morta é que é envelopamento 500 V-Bucks a gente do caos mais um skin e no estilo sombrio muito top por 1.500 oice do caos por 800 V-Bucks gosma preta por 500 V-Bucks bruxa surfista mano a loja tá incrível rapaziada olha isso bruxa vindo para loja com dois estilos bruxa praiana no caso né surfista no caso muito top rapaziada estrela cadente por 800 V-Bucks já na loja diária nós temos corta onda por 1.200 uma skin básica temos aqui defensor escarlates e é um skin bem barato aí vindo para a loja show de músculo por 200 V-Bucks bring light gesto da série ícone da hora temos aqui girassol por 200 V-Bucks vindo para a loja pistola com os dedos da temporada 1 e é isso aí rapaziada Naruto continuando na loja isso é muito bom é quem não adquiriu ainda tem oportunidade tá todos aí o gesto também pacotão aí coleção Moncler tá na loja os caça-fantasma também continuou e os pacotão por dinheiro por enquanto para mim tá mostrando os mesmos vindo aqui no top um destaque nós temos a faísca que eu acho muito top e a valquíria também acho ela muito louca mas eu quero saber a opinião de vocês temos a gente do caos bruxa surfista só skin da hora comenta aí a nota de 0 a 10 que eu quero saber se você curtiu o vídeo deixa o like me ajuda demais se for comprar alguma coisa da loja considera usar minha tag faísca NB eu vou ser eternamente grave cada um de vocês muito obrigado a presença de cada um falou valeu e fui